Uh, 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 uh Pilantra vi de monte, toma na cara E nem precisa encobrar Foi com as suas próprias mãos Esparou rajada Contra si mesmo não dá A vossa própria cova agora não tem volta não Somente Deus pra lhe conceder o perdão Em troca de dinheiro, luxo e ostentação Matou vários irmão, atrasou vários irmão Infelizmente é mais uma mãe que chora Que Deus conforte o coração dessa senhora Tô na atividade, permaneço nativa Prefiro que chora dele, antes que chora minha Tô na atividade, permaneço nativa Prefiro que chora dele, antes que chora minha Tô na atividade, permaneço nativa Prefiro que chora dele, antes que chora minha E a pilantra vi de monte Toma na cara E nem precisei cobrar Foi com suas próprias mãos Disparou a jada Contra si mesmo não dá Pilantra vi de monte Toma na cara E nem precisei cobrar Foi com suas próprias mãos Disparou a jada Contra si mesmo não dá Cavou-se a própria cova Agora não tem volta não Somente Deus pra lhe conceder o perdão Em troca de dinheiro, luxo e ostentação Matou vários irmão Atrasou vários irmão Infelizmente é mais uma mãe que chora Que Deus conforte o coração dessa senhora Tô na atividade, permaneço nativa Prefiro que chora dele Antes que chora minha Tô na atividade, permaneço nativa Prefiro que chora dele Antes que chora minha Tô na atividade, permaneço nativa Prefiro que chora dele Antes que chora minha Pilantra vi de monte Toma na cara E nem precisei cobrar Foi com suas próprias mãos Disparou a jada Contra si mesmo não dá DJ Marquis segue bom, tá nesse pique